O vereador Antônio Alexandre durante a entrevista concedida à TV Câmara endureceu o discurso ao contestar a postura de um blog de notícias que segundo ele teria distorcido seu discurso proferido na sessão do dia 18 de março. Então, se ela recebe dinheiro de um blog político de oposição mais gente, ela não faça a política rasteira, porque é uma política pequena. Então eu espero que pelo menos quando ela vier pra cá, venha escrever algo que seja verdadeiro. Se ela quiser fazer crítica, eu aceito, desde que seja uma crítica verdadeira, eu possa melhorar a minha forma de ser, eu até posso concordar. Agora, não vim mentir, não vim colocar coisas que não existem. Então ainda se acha que está certa, que eu tenho que procurar um assessor de imprensa pra filtrar. Quem devia filtrar era ela. O módus operandi do pedido de dispensa do grande expediente na sessão da segunda-feira, dia 25, foi contestado pelo vereador Edson Oliveira Maciel. Verdade, porque uma vez que se estabelece a quebra do grande expediente, então as demais falas serão interrompidas. No entanto, eu fiz essa observação, senhor presidente, no sentido de que haja o grande expediente, uma vez interrompida, que seja finalizado, ou que se estabeleça um critério de falação. Porque o que hoje aconteceu foi que pessoas não inscritas terminaram usando do expediente que era estabelecido para o grande expediente. Acompanhando o raciocínio do vereador Luiz Aureliano, Edson Oliveira Maciel Dinho questionou a ausência dos secretários municipais nas sessões da Câmara. Eu conclamo a sociedade que venha participar, como já houve a participação aqui na Câmara, todas as pessoas participando. E eu queria entrar no debate aqui, o Aureliano sugeriu a participação de secretários. Até hoje a gente não viu a participação dos secretários de educação, de saúde, de administração, da procuradoria. A gente quer ouvir isso. As notícias do Poder Legislativo, você acompanha aqui na TV Câmara.